Bom, gente, agora a gente vai continuar falando de dengue, mas de uma forma preventiva. Eu tô aqui com o Shed, acertei seu nome. Tudo bem, Shed? Prazer, paisagista. Tem uma loja de plantas, né, Shed? Isso, eu sou da Endor Plantas e trouxe aqui algumas opções legais de repelentes naturais. Eles realmente funcionam, o mosquitinho não gosta desse tipo de planta. Exato. Então, além do mosquito, até alguns outros insetos, mas o mosquito realmente se incomoda com o cheiro e aí a gente pode usar de alguns artifícios até, como velas e alguma coisa assim, pra evitar que o mosquito chegue até a gente. É só ter em casa que naturalmente ele sai pela janela. Mais ou menos, né? A gente tem algumas opções também de potencializar esse cheiro. Então, utilizando talvez até como repelentes ou velas aromáticas, óleos essenciais. Então, vamos lá. É tudo fácil de ter em casa, de cuidar, né? Só pro pessoal de casa não falar, ah, beleza, tem a planta, mas é difícil de cuidar. Apartamento, por exemplo, é facinho? É, bem tranquilo, assim. Claro que algumas opções precisam de um pouco mais de sol, um pouco mais de água, mas são todas plantas tranquilas de cuidar. Inclusive, algumas bem comuns, né, que a gente conhece bem, que é manjericão, alecrim, alecrim, hortelã, lavanda. Então, são opções perfumadas, que a gente pode ter em casa tranquilo. Vamos começar aqui, citronela. Essa é a clássica, todo mundo sabe que ela é um repelente mesmo do Aedes aegypti, né? Exatamente. A citronela, eu trouxe aqui a que é mais arbustiva, mas todo mundo conhece também por aquela citronela que parece um capim. Então, as duas têm esse... Essa aqui é mais bonitinha, né? É, essa até solta-flor. Ah, que bonita. Então, elas têm esse... é repelente, né? E bem legal de usar. Então, você pode espalhar pelo jardim, ter em casa, em vários pontos do jardim, porque ela tem um cheiro muito bom pra gente, mas pro mosquito nem tanto. Então, ajuda a repelir bastante o mosquito aí. Você falou jardim, mas pode ser dentro de casa? Pode, pode ser dentro de casa também. É, a citronela é uma planta que gosta de um solzinho e um solo bem úmido. Então, pra quem for ter ali um vasinho dentro de casa, é sempre ter um solo bem úmido e um solzinho. Dá água todos os dias? Pode variar de duas vezes ali, duas a três vezes por semana já é suficiente. E um solzinho perto, né? E um solzinho próximo. É fácil de cuidar. Essa daqui é a lavanda. Lavanda linda, maravilhosa, né? É aquela que fica roxinha? Exatamente. Essa precisa de sol pleno, então a planta precisa de sol direto. Então, dá pra ter, mas talvez numa sacada que pegue bastante sol ali durante o dia. E uma planta que precisa de bastante água também. Então, essa talvez ali você vai ter que regar um pouquinho mais. E essas duas, né? A citronela e a lavanda são opções ótimas pra mosquito. Eu trouxe algumas outras aqui, que além do mosquito, todas são pra mosquito. Mas algumas outras, outros insetos também. Mas essas duas especificamente pro mosquito da dengue. Exatamente. E por que o mosquitinho não gosta desse cheiro tão bom, gente? Porque acho que é um dos cheiros mais maravilhosos que a natureza inventou, que Deus fez pra gente, que é o da lavanda. Pois é, elas têm alguns elementos na composição dela que soltam esse cheiro e isso acaba que incomoda realmente o mosquito. Então, como até pra gente evita o cheiro que a mosca vai atrás, o mosquito, o cheiro que a gente gosta, ele também não vai atrás. Então, são elementos da própria planta que trazem isso aí. Mas, por exemplo, né? Não sei nem se é a sua área, mas se eu não puder ter a lavanda, eu moro em apartamento. Daí eu espirro aquele aromatizador lá dos ambientes com lavanda. Isso também faz o mesmo efeito? O ideal é você ter o óleo essencial ou realmente fazer um repelente ali, né? Já pensar num repelente. Então, tem que ser feito do extrato da lavanda, não só o aroma, que muitas vezes é o aroma artificial de lavanda, né? Ah, tá. Então, tem que ver se realmente tem o extrato da lavanda, se é um óleo essencial da própria planta pra que tenha essas substâncias ali. Esse aqui é o manjericão, gente? Aquele que a gente coloca no macarrão? Exatamente. Além de ser muito gostoso, né? Além de a gente usar muito como um tempero, né? Ele é bom pra repelir tanto mosquito quanto moscas. Ah, nossa. Só de eu mexer nele, gente, já saiu um cheirinho, assim, ao que mais tá predominando aqui no nosso ambiente, né? Ele é bem forte. Ele é bem fácil de soltar o cheirinho. Muito bom. E esse aqui é facinho ter em casa, né? Esse é fácil, né? E assim, é até bom, né? A gente consome. Então, é legal ter hortaliças e ervas aromáticas em casa. Além de ajudar nessa questão de repelir mosquitos, moscas e alguns outros insetos ainda. Um temperinho natural. Um temperinho natural. Os entes, assim, em dia de finados, né? Leva no cemitério. Eu não sabia que era um repelente. Exato. Ela é bem conhecida. É a famosa flor do cemitério. Mas é muito bom, porque além de repelir também, porque ela tem um cheiro forte, um cheiro... Geralmente você vai notar que todas têm um cheiro bem forte. Então, são plantas que têm cheiro forte que normalmente o mosquito evita chegar perto. E o legal é que além do mosquito, ela também repele baratas. Ai, maravilha. Eu odeio barata. Baratas. Quem que gosta de barata, né? Dá pra fazer também óleos essenciais, velas com ela e tentar usar. Mas o ideal é talvez colocar no jardim. Então, em locais ali de entrada, que você coloca ali dentro no jardim, é bacana ter umas mudas ali pra evitar esse tipo de inseto. E é muito bacana, né? Assim, eu acho que não sei se é coincidência, mas em todas as datas comemorativas, finados, dia das mães, dia dos pais, em que a visitação nos cemitérios aumenta, o pessoal leva e tem o apelo pra que não leve vazio que possa acumular água, porque o cemitério é um lugar aberto também. Quer dizer, o crisântemo já tá ajudando ali de alguma forma, né? Exatamente. É muito importante a gente frisar, né? É que realmente não adianta você colocar um monte de citronela na sua casa e deixar a água embaixo do vaso acumulado. Exatamente. Então, isso é o mais importante, a gente realmente prevenir do que encher de planta que é repelente e esquecer de fazer o principal, né? Que não é pra deixar aquele pratinho embaixo, né? Exato. O ideal é colocar uma areia, né? Pra quem tá assistindo aí. O ideal é colocar areia embaixo ou fazer essa troca ali. E, pelo menos, cada rega que você fizer, parou de regar, joga essa água fora. Vamos para o próximo. Hortelã. Também não imaginei que fosse repelente de mosquito. Hortelã também tem um aroma muito forte, então acaba repelindo, então, mosquito. E o legal também dele é que ele repele formigas. Então, se você tem aquele problema com formiga em casa, também ele ajuda bastante. Ah, que legal. Na cozinha, ali... Ai, posso? Por favor. Ai, gente, eu tenho... Eu adoro. Não precisa de chiclete, quem tem uma plantinha dessa de hortelã. Não resisti, perdão. Eu, com esse nome Shed de árabe, também sou apaixonado nessa planta aqui, porque usa muito em kiwi e tudo, né? Muito legal. Chá de hortelã também, né? Chá de hortelã é muito bom. E é legal assim, até falar pro pessoal uma dica extra sobre formiga. Geralmente o pessoal traz bastante vazinhos pra dentro de casa. Se você coloca coisas com cheiro forte, tipo cravo, alho, canela, no solo, essa formiga para de fazer aquele ninhozinho ali. Ah! Então, além de ter uns hortelãs em casa, é legal colocar isso também, alguns pontos nos vasos que ela vai embora. Eu posso colocar um cravinho, por exemplo, nesse vazinho. Exato. Nesses vazinhos, assim. Ah, que legal. Isso aí, porque a formiga, dentro de casa, ela acaba procurando locais assim pra fazer o ninho dela. Então, quando você coloca esses cravos, alguma coisa com cheiro forte, ela vai embora. Pode ser cravo, alho, o que mais que você falou? Canela também. Canela, adoro canela também. Muito bom. Esse aqui é o alecrim? Alecrim. Ah, alecrim, alecrim. Perdão, hoje eu tô, né? Ai, adoro alecrim também, inclusive na culinária, né? É muito bom. Exato, isso é muito bom ter em casa, né? A gente usa bastante em temperos, como tempero, e não é tão difícil de cuidar. Uma planta que pede um pouquinho de água, dá pra ser plantada, fica lindo, ornamental no jardim, e além de ser um repelente natural, chuta que bichinho que ela repele. Consegue imaginar? Você já falou de barata, já falou de formiga, já falou de mosca, é o diferente desse? É diferente. Ai, meu Deus, lagartixa? Gato. Acredita? Ela é uma planta. Tadinho pra quem tem gatinho em casa também, então não pode, né? Poder pode, mas assim, muitas vezes o gatinho vai próximo das plantas que... Ah, tá. Você que tem bastante planta ornamental em casa, né, que você quer que ele evite de ficar comendo, coloca uns vasos de alecrim próximo, que aí o cheiro do alecrim evita que o gato fique mexendo nas plantas. Ou tem uma caixa de areia em casa, então, pras crianças, que não é pra ele, que você quer, você tira galinhas, coloca lá, esse cheiro incomoda o gatinho e ele não faz mal nenhum, é uma planta que é pet-friendly, não é tóxica, mas o cheiro evita com que ele chegue ali. Chegar num cantinho que você não quer que ele chegue, né? É isso. Poxa, Ed, daí tudo isso eu posso montar, por exemplo, num cantinho único, eu posso mesclar as plantas ali pra ter um mix, vamos dizer assim, de repelentes? Pode. O que que eu indico? Pensar realmente no... Se a planta é de sol ou sombra ou, né, é... Mas até mesmo em jardins você pode usar muitos desses. Lavanda no jardim fica maravilhosa, alecrim, hortelã, fazer uma hortinha externa. Eu quero lavanda, mas eu moro em apartamento e não tenho sacada. Ela precisa de um solzinho e a gente já sabe que é difícil cultivar na sombra, então linda, maravilhosa, mas é bom ter pelo menos um sol da manhã ali. Sérgio, eu queria te agradecer muito as dicas aí, quem quiser saber mais, tem o Instagram de vocês lá, quer divulgar? Tem, tem, a gente é da Endor Plantas, então acessa o nosso Instagram, a gente tem o site também, então tem alguma dúvida sobre repelentes naturais, sobre plantas, aonde colocar cada uma dessas aqui, como cultivar, entra em contato com a gente, tem nosso WhatsApp também, Instagram, tá tudo, todas as informações lá. E lembrando que isso não elimina o seu cuidado em casa, tá gente? Não deixe acumular água lá, que pode ser o criadouro pro mosquito da dengue. Shed, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço.